Oi meninas, hoje eu vou contar pra vocês 5 coisas que eu não sabia do pós-parto de uma cesariana. Bom, a primeira é que assim que você faz o parto, algumas horinhas depois, quando você começa a voltar a andar, você vai andar super devagar. Super devagar, eu imaginava que o andar da gente seria igual, mas não é. Você não consegue dar um passo igual você dá antes, seu passo é super devagarzinho. A segunda coisa, eu não sabia que a gente não consegue sentar no vaso sanitário, você não consegue, por causa da dor que você tá, porque tá tudo cortado, você não consegue de jeito nenhum sentar no vaso sanitário, porque ele é muito baixo e você não senta de jeito nenhum. A terceira coisa que eu não sabia era que a gente não consegue sentar na cama também, você não consegue sentar numa cadeira, você não consegue sentar na cama, porque tudo que é baixo você não senta, porque se você senta também depois você não consegue levantar, é um sacrifício, você precisa de ajuda. A quarta coisa é que a gente vaza muito leite, muito, 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 muito leite mesmo, que conforme passa uns três dias, quatro da cesárea, começa a vazar. Vaza leite que nem, olha, parece uma vaca leiteira, quando você acorda, sua cama tá assim, uma poça, sabe, uma poça enorme, é sutiã molhada, é blusa molhada, é cobertor molhado, é o travesseiro todo molhado, tipo, vaza muito leite mesmo, muito leite mesmo. E assim que você passa pela cirurgia, mais pra frente você começa a ter um medo muito grande, porque você vê aquele serzinho tão pequenininho dependente de você, e a gente meio que entra em um pânico, sabe? É uma sensação muito estranha, só quem acaba de ganhar um neném mesmo que vai conseguir explicar. É muito, dá muito medo, dá um pânico muito grande. Mas depois de uns dias a gente acalma um pouco, mas no começo dá um medo, uma insegurança muito, 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 muito grande mesmo.